E aí pessoal, sejam bem-vindos, SBT Esporte em clima de feriado, como é que vocês estão aí do outro lado, tudo tranquilo? Como é que tá de almoço aí? Almoço mais tarde hoje, acordou mais tarde hoje, né? Que bom, fica com a gente aqui, a gente tá cheio de notícia, hoje a gente vai falar de mais polêmicas envolvendo o Santos, José Carlos Pérez, o péssimo presidente, pode ser retirado da presidência por votação no Conselho, tem jogador do Palmeiras que poderia ter defendido outra seleção, uau, uau, você sabe qual é esse jogador, qual seleção é essa? Agora, já não vamos te contar, e como sempre, você pode participar com a gente aqui, manda o seu SBT Zap na sua participação aqui com a gente, 18991437891, manda teu vídeo pra gente colocar aqui na nossa tela na sexta-feira, a gente quer ver teu vídeo aqui da região, é esse mesmo número do nosso SBT Zap, tá bom? Vamos começar então, antes, claro... Bora! Caio Esteves, senhoras e senhores! Tudo bem? Feriadão, né? Boa tarde pra todo mundo que tá em casa aí, descansando, notícias até interessantes, né? A gente não tem motostrado muito bola na rede, né? Só que o Atlético Alemão, por enquanto, o inglês e o português voltam agora, a gente vai conseguir mostrar, mas tem essas notícias de bastidores e as entrevistas também que os atletas estão dando, estão ganhando bastante destaque, isso é bacana. E hoje a dupla cabotinho e melancia. É boa, é isso aí. Sensacional, boa! Bom, ontem os clubes participaram da reunião por videoconferência com a Federação Paulista e acertaram que todos devem voltar aos treinos segunda-feira. O Red Bull Bragantino também decidiu que vai paralisar as atividades e retornar junto com os demais. Aliás, Red Bull Bragantino que queimou a largada, né? Diga-se de passagem. Com essas decisões, o Corinthians já definiu o protocolo para a volta e, segundo informações do site Meu Timão, o clube já comunicou os jogadores e eles vão ser testados na próxima segunda-feira, assim como a comissão técnica e o restante dos funcionários. A reapresentação vai acontecer no CT Joaquim Grava e os três grandes de São Paulo farão reunião com o prefeito Bruno Covas para alinhar aí os protocolos de volta aos treinos. E ainda não existe posição definida para a retomada dos jogos, Mr. Caio Esteves. É preocupante, né, Mario? A gente já vem falando aqui durante a semana e eu já expus minha opinião, que eu acho que agora não é o momento de a gente voltar a ter futebol no Brasil pela situação da pandemia. Hoje, por exemplo, em São Paulo abriram shoppings, abriram comércio e a gente viu que estava uma muvuca só, lotado de gente na rua. A gente já está vendo algumas cidades do interior recuando, mas já que vai ser feito, já que os clubes querem adiantar esse processo e vão correr esse risco, que seja feito de uma maneira muito cuidadosa, né? Então vamos ver como que os clubes vão se portar. Eu imagino que não vai ter tanto problema, a não ser que faça igual aconteceu no Vasco, né? Que os jogadores já vão fazer para ser testados já com o vírus. Aí eu acho que não tem nenhuma relação com o clube. Vamos ver o que acontece, mas nesse momento eu ainda sou contra. Eu não vejo possibilidade de a gente ter retorno do futebol ainda no Brasil. O Rio de Janeiro está autorizado votar o futebol, né? Está autorizado com 50% de capacidade dos estádios. Os jogadores estão treinando normalmente, né? Alguns clubes já estão... O Botafogo Fluminense são contra e o Vasco Flamengo que estão brigando aí por esse retorno. O próprio presidente do Flamengo está sendo bastante questionado por essa posição. Tem gente que acha que o momento do Brasil é igual ao da Europa. Não é, né, Mario? Não está nesse momento ainda. Eu não vejo possibilidade do retorno do futebol agora como uma coisa positiva para as pessoas, uma coisa positiva para quem está em casa. Claro que dá saudade de você ver um jogo ao vivo do seu time, eu entendo, mas o momento não é para isso. Por enquanto assisto o Alemão e agora semana que vem o Inglês. Isso, exatamente. Calma. Galera, se tem polêmica no Corinthians, no Santos, não acaba. José Carlos Pérez, presidente do Santos, do Peixi, lá da Vila Belmiro, deu entrevista para a Rádio Bandeirantes e se defendeu de mais um pedido de impeachment. Ele disse, abre aspas, Não sou eu que criei as dificuldades, eu herdei, mas é o momento de dar as mãos e resolver o que tem que ser resolvido da maneira mais harmoniosa e justa. Infelizmente, o futebol brasileiro está difícil de trabalhar e eu estou vivendo isso desde que eu assumi. Teve o primeiro pedido de impeachment, os sócios disseram que não. Podem me chamar de incompetente, mas não de ladrão. E ele continuou, trabalho muito, 16 horas por dia, é muita luta, mas é uma luta com apoio que você não recebe. Não é momento, não é o momento de salvadores da pátria, é momento de trabalho e união. Então, é José Carlos Pérez, fala bonito, fala bonito, mas as atitudes são completamente diferentes do que ele fala. O problema é exatamente isso, são as atitudes. A gente viu que o Santos teve até que contratar o Alto Hora no passado para ter uma ponte entre o Sampaoli e ele, porque eles não paravam de brigar. Teve uma briga, ele agredia um empresário. Teve, é, muita polêmica. Em 2019 foi um ano, o Santos estava muito bem no campo, mas fora dele era muito conturbado. Então, a questão do Pérez, para mim, é uma questão de decisões. Ele toma decisões muito contestáveis durante a sua gestão, até prejudicando o próprio Santos no futebol. O que aconteceu com o Gustavo Henrique, acho que é um exemplo muito claro, né? Do jogador que é o principal, zagueiro do time, capitão, e você não trabalhar para uma renovação, ele dando entrevista na imprensa, falando que queria ficar, queria ficar, queria ficar, e o Santos não se movimentava para mantê-lo, acabou indo para o Flamengo, hoje está jogando no Flamengo e até reserva nesse momento do Flamengo, e é um zagueiro que podia fazer muito, ajudar muito o Santos. E, simplesmente, o Santos liberou de graça. Algumas decisões assim, a questão do Bruno Henrique, que nem precisa falar aqui, saiu praticamente, o melhor jogador brasileiro hoje em atividade, saiu para as portas do fundo do clube. O Santos perdeu muita oportunidade de manter um elenco forte, e o Pérez tem uma culpa grande nisso. Certeza, vamos para o WhatsApp, põe na tela aí, Rafa. Rogério de Catanduva, vai Corinthians! Vocês são o melhor programa da tarde. Um grande abraço para o Mário, para o Mário Bros, eu, Caio Esteves. Ele, será que o Jô vem? Valeu, Rogério. Eu estou imaginando que pode acontecer sim. Saiu até uma notícia hoje que o Romarinho também rescindiu, e já começaram a ventilar que o Romarinho poderia negociar com a Corinthians. Tem nada oficial ainda, é toda opinião, é tudo boato. Vamos ver o que acontece. Eu acho que não faz sentido, mas o Jô acho que está próximo. Meu Deus. Samuel de Rio Preto. Oi, eu estou ligado no programa, e hoje é meu aniversário. Põe na tela o Samuel aí, cadê? Boa. Sensacional, parabéns, Samuel. Papai do céu te ilumine muito. A saúde. Continue aí e para de fazer arte na sua casa, rapaz. Tá bom? Vamos ter bala, a gente volta já. Voltamos no nosso SBT Esporte. Torcedor, você já imaginou o Felipe Melo defendendo outra seleção? Pois bem, o jogador do Palmeiras deu entrevista para o jornal AS da Espanha e falou sobre a possibilidade de ter atuado na Copa de 2010 por outro país. O Felipe disse que, abre aspas, dizia que o Del Bosque me observava. Tive a oportunidade de jogar com a seleção da Espanha, porque tem o passaporte espanhol, mas meu sonho era jogar com a seleção principal do Brasil. Sempre, fecha aspas. O jogador não demonstrou arrependimento, abre aspas. Talvez, se eu estivesse na Espanha, eu não iria ganhar. Se Deus acha que você não tem que ganhar, tanto faz. Não tem que ganhar. Eu realizei meu sonho. Joguei na seleção brasileira, joguei uma Copa, ganhei confederações, joguei várias partidas. Fecha aspas. Vem aqui, joga aqui. Joga aqui, joga aqui, Fábio. Câmera 2 aqui, por favor. Calma. Menos um pouquinho. E ele fala que, primeiro, que o Felipe Melo não é um jogador ruim. Eu gosto dele como jogador, acho ele bom. Tem um passe bem interessante. Na Copa de 2010, ele fez uma Copa boa, só que no último jogo contra a Holanda, ele fez besteira, perdeu a cabeça, e aí por isso ficou marcado. Mas se eu olhar aquele time da Espanha de 2010, nunca que ele jogaria. Jamais. Meio campo do time era Xavi, Niesta e Xabi Alonso. Então, não tem como, né? E se ele estivesse nessa Espanha de 2010, ele teria ganhado a Copa, como aconteceu com isso, porque a Espanha foi campeã também. Um baita time. Que se a Espanha não ganhasse com esse time, não ganharia nunca mais. Só faltou o Messi, né? Exatamente. Só não se naturalizou por um tantinho assim. Era uma mistura de Barcelona com o Real Madrid, que dava muito certo, o time jogava muito. Era muito bom mesmo. O Deu Bosque nem abria a boca. Não. Tranquilo, colocava os caras lá. Tim massa, não? Tim massa. Bom, com a volta do futebol paulista, a principal questão é como que vai ficar os elencos dos clubes do interior? Muitos foram embora, né? Já romperam seus contratos. Os times estão sendo desmanchados. E no Mirassol, mais um jogador acabou deixando o clube. Foi o volante Neto Moura. Ele acertou por empréstimo com a Ponte Preta até o fim da temporada. O jogador de 23 anos participou de nove dos dez jogos do Leão lá no Campeonato Paulista antes da parada. Ele marcou dois gols e ele é o terceiro reforço da Ponte Preta vindo do Mirassol. Anteriormente, o time de Campinas já tinha acertado com o meio a Camilo e o lateral esquerdo o Hernanes. O time da Ponte Preta querendo realmente voltar para a seriado brasileira. É, e isso é fruto também do que o Mirassol demonstrou nesses jogos de 2020 no Campeonato Paulista, né, Mário? Estava fazendo uma campanha bem legal com chance de classificação. Estava brigando ali nas cabeças. Até ganhando o Corinthians, empatou o Corinthians em casa, né, e conseguiu resultados interessantes fora também. Aquele time do Mirassol do Paulista do começo do ano era bem redondinho mesmo. E a Ponte tenta fazer esse trampolim para depois conseguir montar um elenco melhor e talvez vender até para os clubes maiores, né. Vamos para o WhatsApp? Põe na tela aí, Rafa. Vamos lá. Vamos lá. A Lorem Raíssa, de Flórida Paulista. Alícia, com bom gosto desde pequena. Deixa eu ver, Alícia. Deixa eu ver. Que que é isso? Olha aí. Olha aí, corintiana, Alícia. Coisa maravilhosa. Um beijo para a Alícia. Beijo para ela. Sensacional. Tem mais? O Cauã Rodrigues de Mirassol. Oi, bom dia. Estou acompanhando o programa. Manda um abraço para o Caio Esteves e para toda a equipe do SBT. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Símbolo da democracia corintiana ali. Boa! Legal demais. Grande abraço para todo mundo. Amanhã, sextou. Bom feriado. Continuação do feriado para você. E a gente se fala mais um dia na próxima sexta-feira, que é amanhã. Até amanhã. É isso aí. Acabou. Tchau, Alícia. Vambora. Bora. Tchau para vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti